Pessoal, umas dicas importantes pra vocês, né? Tomem cuidado. E um carro com placas de Londrina pegou fogo em uma estrada rural em Congonhinhas, né? No norte de Pioleiro. Um incêndio chamou a atenção. Wesley Lemus tem todos os detalhes pra gente. E a família que é de Londrina, né Wesley? Exatamente, Cid. Chama atenção, né? Os vídeos com o carro pegando fogo, as chamas, né? E uma estrada rural, ou seja, um local afastado da cidade. E não temos qual foi o motivo que levou esse carro a pegar fogo. Mas chama muito a atenção a situação, porque o carro tem placas de Londrina. E o incêndio aconteceu em Congonhinhas, né? Que fica no norte de Pioleiro do Paraná, nas proximidades de Nova Santa Bárbara. Aproximadamente a 100 quilômetros de Londrina. Como você disse, a família de Londrina chama atenção a situação. Os vídeos já vão viralizando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E, claro, a Polícia Civil vai investigar qual foi a motivação para este fogo. O local isolado, uma estrada rural, com certeza foi um momento de desespero para quem estava nesse carro. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. Mas o automóvel ficou completamente destruído. Com placas de Londrina, incêndio em Congonhinhas, aproximadamente 100 quilômetros de distância. Cid?